Fala galera do YouTube, aqui é a Patrícia Aguilar, Franço Rocha e hoje estamos aqui porque é dia de vídeo aula e o ritmo, bora lá, beleza galera, semana passada não deu para a gente colocar um vídeo que a gente estava preparando, a gente teve dois workshops, então a gente ficou um pouquinho corrida na nossa agenda aqui, mas hoje voltamos normal para a sua vídeo aula, eu até coloquei um pedacinho um treino de samba lá, quem deu uma olhadinha, pelo menos vamos ficar sem, então hoje a gente vai fazer um passinho de Zuck bem legal, é um passinho assim, vai dar bastante efeito e vamos que vamos né, bora lá, bora pra aula e aí e aí e aí e aí Beleza galera, agora que você viu o passo com a música Vamos ensinar ele aqui passo a passo Lembrando que a gente tem uma videoaula de A Briga Dança Azul Que evoluiu com o Franz Rocha e o Patrícia Guilá Que ali já tem uma base boa para você poder acompanhar esse passo que a gente vai passar Beleza? Então vamos lá para o passo Vamos começar aqui de corredor Nessa posição, o cavaleiro com a perna direita e a perna esquerda livre Lembrando que a gente aqui em São Paulo chama de corredor Mas em outro estado vocês podem ter outro nome Mas é essa passagem aqui que ela vai para esse lado esquerdo e direito Indo para o lado esquerdo do cavaleiro Três, um, dois Agora quando ela está com o meu lado direito Eu vou abrir como se fosse um ioiô Fazendo isso Três, um, dois Nesse momento eu tomo a perna direita livre e ela com a esquerda A gente vai usar toda essa contagem Três, um, dois, três, um, dois Beleza? Então aqui eu vou usar, ela vai entrar Três, um, dois Eu estou com a esquerda livre e ela está com a direita livre Nesse momento aqui seria o ioiô Eu levaria ela para lá, para cá, farei outro movimento Eu vou puxar aqui a meninazinha direita Fazendo essa preparação aqui Isso para ela fazer um mergulho Então essa puxadinha ela está se preparando para fazer um mergulho aqui na frente Aí ela vai mergulhar fazendo três, um, dois Eu vou marcar no lugar Três, um, dois Eu estou com a direita livre e ela com a esquerda Eu vou puxar agora aqui para ela passar por esse trem de túnel Por dentro do túnel ela vai fazer três, um, dois Três, um, dois Eu estou com a esquerda livre e ela está com a direita livre Maravilha, deu certo Ela vai fazer agora um corredor Eu vou chamar ela E eu vou sair para uma diagonal Vou fazer três, virando para o corpo Olha que interessante agora A dama vai fazendo dois lá Abrindo o corredor, como se fosse o corredor Eu vou virar no meu eixo Fazendo um E agora no mesmo lugar Eu vou trocar fazendo dois Estou para a direita livre E aqui é só uma ilusão Eu poderia dar um toquezinho Mas mesmo se eu não fizer nada A dama já vai fazendo tensão Eu vou dar um toquezinho Vou fazer três, um, dois no lugar Ela vai fazer um pisouro e dó Três, um, dois E aí eu vou entrar Três, um, dois, três Um, dois, três Beleza? Vamos lá Agora a gente vai passar E a cavaleira vai levantar entre as dama Vamos lá Fazer um corredorzinho Estamos no corredor Três, um, dois O cavaleiro vai abrir a dama ao lado Três, um, dois Ela estende o braço para ficar bonitinho Tá, dama? Agora ele vai enrolar Na hora que ele enrolar, dama Eu coloco o braço aqui em cima Para ele enrolar certinho Tá? Não deixo ele aqui embaixo Senão a hora que eu enrolar Vou ficar presa Então ele enrolou Três, um, dois Meu bracinho está aqui A hora que ele me conduzir Aqui com esse bracinho Eu vou relaxar o meu pescoço para trás Que é a preparação de um cambrê Para mim descer Então preparou Três, um, dois Aí ele vai me puxar Três, subir, um, dois Arrumando o meu cabelo Agora eu espero ele me puxar Para mim descer como se fosse o corredor de novo Três, um, dois Vou virar Três, um, dois E entrei no três Um, dois Beleza? Olha só Agora eu tiro os detalhes do geral Passei Três, um, dois Vou fazer Três, um, dois Esse braço na cintura da dama Tá? Três, um, dois Para eu não poder fazer esse bracinho Então essa mão não pode ficar muito em cima Ela está aqui na cintura da dama Beleza? Agora eu vou dar essa puxadinha aqui Ela já vai sentir a vontade de identificar o meu braço Vai fazer Três, um, dois Beleza? Vou avançar direita Para a esquerda Três atrás Um, dois Beleza? Aqui a gente tem um ganchinho É onde eu vou trazer ela para mim Essa puxadinha aqui Vou fazer Três E vou entrar na cintura Ela vai sair daqui A minha entra Um Agora eu vou dar um giro para a direita Dois Então o toquezinho aqui Ela gira Só guardando aqui para o braço Não puxa a dama Deixa ela entrar Ok? Beleza? Vamos fazer agora uma dinâmica E aí você fica voltando, voltando Se puder salva o vídeo aí E vai treinando com um passe muito gostoso Sete Oito Vai Três Um, dois 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 Três E um, dois Três E um, dois Três Aí Então a gente vai em mais uma aula Um passinho de zuque Lembrando que cada semana A gente põe um ritmo aqui O ritmo que a gente trabalha Então cada semana você vai entrando A gente vai para os alunos do grupo de hoje Depois tem o samba Tem o moleque Lembrando que a gente tem várias videoaulas Que a gente vende pela internet Pelo WhatsApp Pelo site www.estudiodansansrocha.com.br Ou WhatsApp 011 São Paulo 991608691 Repetindo 991608691 Que vai estar aqui embaixo Beleza? Então segue a gente também lá no Facebook A França Eiga Rocha A Patrícia Guilar Tá? Então é um grande Prazer estar aqui com vocês hoje Né? Semana de Fé Que tem mais Beleza? Tchau Tchau, tchau Tchau